Estou viciado em joias, vou fazer uma coleção Tantos anéis que nem vai caber na minha mão Foda-se o cast, não quero saber A talada do estudante, invadir na cena Tudo que vai voltar, menos a morena A talada do estudante, invadir na cena Tudo que vai voltar, menos a morena Eu não tô nem aí, eu vou bater de frente Eu não vim aqui à toa, vou fazendo com o meu verso Ele é zica, ele boa, mas ele não é à toa E você não é em vão, você vira o meu fã E você fica tantando, desse jeito que eu faço Agora é sem patifaria, eu vou falando aqui Mas não é uma companhia Até porque eu faço e eu faço nessa linha E se eu vir ao pó, com certeza volto sozinha É isso que já vou dizendo, pega essa florzada Você tá ligado a que você não arruma nada Está ligado que eu faço minha levada Responde direito, senão vira saco de pancada Tô calminho, fazendo improvisado Porque o doeste chega, represento o versado Você pode estar sozinha, parceira Esse é improvisado, estilo JP Prefiro só o que mal acompanhado Você tá ligado, iluminado na sessão Represento São João, estudante ao calçadão Essa é a fita, hoje tá tudo no meu nome Rimando sozinha a Minacá por Ebra Lone Mas pode acreditar, eu sou do Extentation É África Bambata, rimando na Zulu Nation Essa aqui é a fita, rimando kamikaze Estilo África Bambata Um até cinco, Furious Five Aê família, só o primeiro round cabuloso Por ordem de rima Quem gostou das rimas da Minacá faz muito barulho Diferentemente, barulhos, barulhos pro do oesteira 2x0 e tudo que vai Volta! Tô na vaga Não, mano, vai desalve ali Ele, ó, ele Ele foi, mano Vamos fazer? Uh Não, caramba Tua na vaga Vai desmessar isso, deixa a male Vai, desalve É Esse é o conto do anão que bichava Anão de chava, anão de chava Esse é o conto do anão que bichava Anão de chava, anão de chava E o anão já se chavou aí ainda pois na mancha O que vocês querem ver? Sangue! O que vocês querem ver? Sangue! Esse anão era embaçado rimando na puri ramp Embrazado no reggae ouvi no chava-hanks Mas presta atenção, eu chego na sagacidade Numa terça-feira decepcionado com a minha cidade Chego na sessão, é máximo respeito Como que na cidade o Gucci é reeleito? Mas não importa, eu chego aqui na improvisação Eu chego e é dia que tá na contenção Vou chegando aqui a me esclarecer Eu te ataquei, resposta eu tenho pra transcrever Mas essa aqui é a fita, eu vou te explicar Eu sei que cê é mina monstra e vai ter ideia pra trocar É isso mesmo E é assim ó Eu vou falar porque ele foi reeleito Eu faço a rima que é muito zika Então agora não se arrependa Porque o pessoal não passa de um idiota E todo mundo se une pra fazer voto na fazenda É isso que agora eu vou falando E sinceramente você sabe que agora Meu freestyle tá pro crime Você falou eu sou forever alane Só que eu sou vencedor então é forever winner Isso que eu sou vencedor Isso que eu sou vencedor Com certeza sabe a batalha camina Você representa o calçadão Eu represento o fundou Ele te bate até na praça mamonas assassinos Pensei! 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 N'es compaixão Pensei! Pensei! Tá geral rendido, tá geral rendido, levanta a mão pro rodo que esse bicho é de bandido E sabe eu vou fazer na rima que é imprevisível, nunca óbvia Falo de assassina pois na rima sou a própria, é desse jeito e agora você não aguenta o filler Eu te bato e agora é o best killer Best killer é ministério da fazenda, esse é o detalhe, mas aqui é calçadão, esse é o ministério das push line E presta atenção, que mano é sem caô, eu chego eu sou doutor, pau no cu do vereador Mas com certeza freestyle avançado, cê fala do vereador, mas eles não veem a nossa dor Isso que eu faço e a mina já te arregaça, não adianta nessa praça cê some igual fumaça Essa é que é a fita, o gosto não se discute, eu criei em Guarulhos seus menor ostentando Gucci Mas nessa é a fita, eu vou chegar no crime nem o creme, só que o Gucci entrega a Getúlio Vargas pro GCM Não deu pra entender, agora eu sou terrorista, fazendo freestyle que agora é realista Você já perde nessa pista, falou diabo fica bambata, tá fazendo propaganda de uma marca que é racista Essa é a fita parceira, então não se esconde, que eu saiba africabamba, tem ciência rap e regue lá no Bronx Essa aqui é a fita, mas na sessão você arrega, vamo te matar e perguntar what's your name em Las Vegas What's your name em Las Vegas, aqui eu to a Vontes, eu moro em Guarulhos, minha mente é do Bronx Então é isso memo, agora cê não arruma nada, você se atrapalhou nas suas próprias palavras Nessa fita não, cê tem mó cara de Zubumafu, vai a galera vai perguntar how are you? Mas essa é a fita parceira, não abuse, queria ser a best winner, agora é a best lose O que é isso? O que é isso? O que é isso? A voz, se chama freestyle Ministério da punt line, cara O resto é o ministério da punt line Barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas da mina, cara Muito barulho que gostou da cima do Doeste Muito barulho que a gente fez o Kut e tome meio do meio do Kut Caralho, alguém tirou a mina K né mano Caralho Tá bom Caralho